E aí galera, tô de volta, tô de volta. Pri, agora eu te vi aqui, peraí que eu já vou te chamar, peraí, só um minutinho. Peraí, peraí... Estamos de volta, eu chamei a Priscila aqui, a gente já vai começar. Oiê! Oiê! E aí Pri, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu colocar um cíclico aqui para o momento, né gente? Deixa eu aumentar o volume aqui. E aí, tá me escutando direitinho? Como que tá o áudio aí, tá bom? Eu tô escutando você, você tá me ouvindo? Tudo certinho. Tudo de boa. Eu não vi... Oi? Tá escuro. Tudo bem? Tudo ótimo. Ou seja, você tava na ultralave que eu abri? Eu achei que você não tava, você já tinha entrado antes? Eu tava esperando aparecer a notificação pra mim, mas depois eu vi que ele não tava te pedindo, daí eu comecei a pedir. Ah, entendi, entendi. Não, porque eu não via ali você, eu falei, cara, eu tava conversando com a galera e eu não via você. Aí eu falei, cara, depois que você falou que tava tudo certo que eu saí, eu falei... Mas beleza, mas beleza, top. É isso aí. Moreira, então vamos lá, vamos começar, então. Primeiro, parabéns pela sua carreira, né? Primeiro, você tá voando. Parabéns. Queria que você falasse pra gente primeiro, como que... Do Piauí você veio para em Santa Catarina. Conta um pouquinho dessa logística sua de vida, que você saiu do Nordeste e veio pro Sul. Como que foi isso? Conta aí essa loucura pra nós, por favor. Então, Basti, eu saí do Piauí eu tinha 18 anos, mas eu não vim pro Sul de primeira, né? Eu fui morar lá em Minas Gerais, lá em Uberaba. Vim com a minha família ali, com a minha mãe, meus irmãos. E aí depois eu vou fazer faculdade de Medicina na Argentina. Então eu pulei de Minas Gerais pra Argentina. Aí lá no comecinho do ano sempre que eu paro. Eu tive uma greve, assim, onde eu tive que dar umas voltas, né? Não tava legal ficar lá e vim passear em Santa Catarina. Eu conheci Santa Catarina e nunca mais fui embora. Mas por que você não veio pra Santa Catarina? Da Argentina você veio pra Santa Catarina? Eu vim a passeio pra Santa Catarina. Ah, tá, tá. Você vim a passeio, gostou e falou, vou ficar aqui. É isso? Exatamente. Você tem Tajair agora? Sim. Agora eu moro em Tajir. Legal. E o que você tá achando? Não vou te falar, você deve estar gostando porque você veio pra passeio e já tá morando. Mas conta desde quando que você veio e você tá morando em Santa Catarina? Ah, eu já moro aqui há quase nove anos já. Ah, então você veio antes de mim. Você já tá bem mais... Catarinense. Já, já. Nossa, já. Já, já. Já falo bocica, já falo como é que é a cicleta, dicas. Já falo tudo já. Todos. Já virou pescadora. De Tajair. De Tajair. De Tajair. De Tajair. De Tajair. E qual que é a sua ideia? Você pretende, tipo, ficar o refém da sua vida aqui em Tajair? Você achou o seu lugar? Ou se às vezes você ficar com saudade, você quer voltar pro Pioli de novo, pra Minas, pros outros lugares onde você morou? Acho. Eu amo Santa Catarina. Eu acho que não vai ter nada que me faça mudar de cidade. Tanto que a gente tem muitos, muitos negócios ali por Goiânia. Então a gente vai sempre a cada 15 dias pra lá, mas eu não mudo. Eu continuo aqui. Legal. E ainda Goiânia é uma cidade muito ligada ao sertanejo, né? Você não tem... Porque muita gente faz até o contrário. Sair de São Paulo, às vezes do Rio, que acaba sendo meio que o centro desse mundo artístico, pra ir pra Goiânia, justamente porque lá no mundo do sertanejo é muito forte. Sim. Na verdade, a gente tinha planos de morar em Goiânia. Eu amo Goiânia. Praticamente baixo. A gente mora em Goiânia também. A gente fica entre Goiânia e Santa Catarina, né? Só que eu não consigo deixar aqui, né? Aqui é sensacional. Aqui eu tenho liberdade, sabe? É bem seguro, assim. Então eu não tenho muita intenção de morar fora. E é bom que você, como você acaba viajando bastante, pega os dois... Não enjoa, né? Porque aí você vai pra Goiânia, vai para um pouquinho, vai para lá. Fica um pouquinho, cabe e não enjoa de lugar nenhum. E ultimamente a gente tem viajado bastante, né? Ao mesmo tempo que eu sinto vontade de ficar nos lugares que eu vou, eu sinto saudade. Tenho que voltar para cá. Legal. Pri, e agora vamos falar um pouco de música. Como que a música entrou na sua vida? Tipo assim, desde sempre você cantou, você já cantava. Como que entrou esse projeto de música? Como que a vida, na verdade, a música entrou na sua vida? Então, na verdade, eu canto desde que eu tinha 6 anos de idade, né? Minha mãe brinca e diz que eu já nasci cantando. Então, com 6 anos eu já cantava, eu me apresentava na escola, para a família, na igreja. E aí, aos 12 anos de idade, foi quando eu tive a minha primeira banda mesmo profissional, que eu me apresentava na cidade. Então, foi muito, 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 muito forte a música na minha vida, né? Tenho mais 3 irmãos e os 3 são músicos também. Então, assim, sempre que tiver música ali junto comigo. Aí, aos 18 anos só que eu consegui realmente viver de música, assim, né? Trabalhar com isso mais forte. Mas, desde muito pequena, já canto. E, nos 18 anos, você estava morando aonde? Quando você já estava morando aqui? Não, aos 18 anos eu morava lá do Piauí ainda. Ah, você estava lá, entendi. Eu vim morar aqui em Santa Catarina e eu já tinha 23. E aí, automaticamente, você trouxe o seu projeto... A vida é baixa? Eu tinha 20, 21 anos quando eu vim morar aqui. Ah, entendi. E aí, automaticamente, você trouxe o seu projeto da música e você trouxe para cá também? Para cá também. Então, sabe o que é curioso? Que, nesses momentos em que eu cantava, nunca cantei como Priscila Meirelles. Eu sempre cantava em bandas, né? Tipo, lá em Parnaíba eu tive a minha primeira banda, que foi de forró, Pé de Serra. Que chamava Forrozão Meu Chachado. Depois eu tive uma banda ali na época da Revolta, que eu era adolescente de rock, que chamava Arquivo Sonoro. Lá em Minas também, apesar de cantar sertanejo lá também, eu tinha uma outra banda de rock que chamava Mary Jane. E quando eu vim parar aqui em Santa Catarina, eu fazia... A gente tinha uma assessoria musical voltada para cagamentos, porque eu cantava muito jazz, blues. Só que eu estava muito infeliz, né? Porque a minha raiz sempre foi o forró e o sertanejo, né? Os dois, o sertanejo, assim, de uma forma muito forte, principalmente por causa da minha mãe. Desculpa. Então, eu acabei, sabe, tendo aqueles momentos de crise, assim, eu vou ficar cantando a música dos outros pro resto da minha vida. É isso que vai acontecer. Então, a gente voltou para o projeto Priscila Melhor. Eu falei, a partir de agora eu vou cantar só para mim. Chega. Então, o seu estilo musical, que você gosta, música para escutar mesmo, raiz, é forró e o sertanejo, é isso? Sim, eu escuto demais. Claro, né? Eu tenho outras vertentes ali, como o jazz e o blues, que eu escuto muito também. Mas eu escuto demais, forró, sertanejo. Pode perguntar um forró, um sertanejo e se souber. Sabe todos. E foi bom, até, esses trabalhos que você fez em banda, cantando outros estilos musicais. Você acha que isso te ajudou, até musicalmente, profissionalmente, para você ter uma amplitude maior, uma visão maior do cenário da música? Mas eu acho que tudo de experiência te ajuda. E cantar outros estilos me ajudou demais na linguagem, sabe? Então, a linguagem musical muda muito. Eu acabo tendo a minha personalidade musical, a minha performance no palco é diferente, principalmente por causa dessa experiência. Acaba ajudando. Acaba ajudando. Todo tipo de experiência é válida, né? Sim, demais, demais. Com certeza. E aí, esse projeto... Aí, beleza. Você voltou para o seu projeto pessoal, de novo. E aí, qual que era o foco? O foco era sertanejo e forró. Quando você... Foco é sertanejo. Só sertanejo, só sertanejo. Entendi. É que hoje o sertanejo está com várias vertentes, né? Até desse negócio de... Tem o sertanejo universitário, tem o mais romântico, piseiro, tem muita coisa dentro disso. Tem alguma dessas vertentes? Qual a sua preferida? Tem uma sua que você gosta mais ou você canta um pouco de tudo dentro do sertanejo? Eu gosto muito da sofrência, Vácio. Eu sou a Maria Sofrência. Adoro uma música triste. Adoro uma música que ata o chifre no chão. Mas também gosto de músicas que empoderem as mulheres e que mostrem para elas que elas podem, sim, enxergar a vida de uma forma diferente, né? Mas a sofrência me ganha. Porque, inclusive, eu já escutei uns boatos aí. Eu sei que a responsabilidade é grande, mas já falaram aí de você, a nova Marília Mendonça. Você já está sabendo disso, né? Pois é. Eu escuto demais isso. Mas, na verdade, o que eu penso é que as pessoas tentam elogiar da melhor forma, né? Olha o Leandro Voz aí. Leio o beijo para você. E eu quero só ganhar o meu espaço, sabe, Baixo? No coração das pessoas. De forma alguma, jamais, tenho intenção de ser uma nova Marília Mendonça. Até porque eu amo Marília. Eu acho que a história dela é muito forte, que ela conseguiu construir tudo que ela poderia construir. E o lugar dela jamais vai ser tomado. Agora eu quero construir a história da Cristina Meirelles, né? Não. Tá certíssimo. A conexão aqui para mim deu uma travada. É, para mim também. Na verdade, para mim voltou aqui. Como está para você? Melhorou? Para mim está bem travadinho. Está bem travadinho. Eu vou sair e vou entrar. Aí você me chama de novo. Pode ser? Pode, pode, pode. Tá. Então, tá. Volta aí aqui. Eu vou estar me chamando de novo. Melhorou para você? Para mim melhorou aqui. Acho que voltou o sinal. Tinha para você nem sair. Para mim melhorou. Para mim pelo menos não está mais nada. Como está para você aí? Para mim travou de novo. Para mim está bem ruim. Espera aí. Vou sair e você me chama de novo. Sai, sai, sai. Entra aqui que eu te coloco de novo. É, galerinha. Só um probleminha de sinal que tivemos. Mas já estamos voltando. A pessoa vai voltar de novo. Aqui a gente está. E a gente já coloca. Probleminhas normais de internet, né? Que acontece. Deixa eu ver se ela já voltou aqui. Deixa eu já... Deixa eu ver, deixa eu ver. Espera aí, Pico, que eu te chamo. Chamei de novo. Voltamos. Voltamos. Tudo certo? Voltamos. Certo. Tudo certo. O Pri, então vamos lá para o que interessa, que é onde você realmente explodiu e todo mundo acabou te conhecendo, que foi com essa versão em português que você fez na música Flowers. Primeiro me conta a história dessa música. Como que apareceu a ideia de você fazer essa versão em português? Você que teve a ideia? Teve algum convite de alguma pessoa? Como que surgiu essa música? Então, na verdade, eu estava num dia normal gravando conteúdo aí para as minhas redes, né? E aí eu estava bem cansada, sabe, Bati? Eu estava num dia que eu uso a luz natural para gravar. Eu estava vermelha, assim. Vou descansar. E aí eu fui deitar. Nessa hora, me deu na cabeça que Flowers fosse uma versão sertaneja ou um forrozinho. Na mesma hora que eu peguei o celular, já comecei a escrever o rongar, porque que é meu produtor, já me ajudou ali, já pegou o violão. Em dez minutos a música estava pronta. Aí a gente começou a gravar a música e, olha, a gente postou, eu acho que na mesma hora, no dia seguinte, já recebia mensagem do meu celular. Meia Deus, você viralizou no TikTok. Meia Deus, você viralizou no Twitter. Eu falei, gente, mas eu nem uso Twitter. Meia Deus, você viralizou no Instagram. Então foi uma coisa assim muito... Realmente eu dormi de um jeito e acordei em outra realidade. Foi bem forte assim. E é bom que foi tudo orgânico, né? Sem tipo, investimento de nada. Foi só gravar a música e a música naturalmente acabou viralizando. Sim, investimento zero. Não investi em nada, nem um centavo assim. Foi coisa de Deus mesmo. Quanto que você gravou essa música? Quanto que lançou que deu esse boom mesmo? A música viralizou no finalzinho de janeiro. Mas daí as pessoas começaram a me pedir para gravar ela para disponibilizar nas plataformas do YouTube. Então logo em seguida eu gravei ela e a gente disponibilizou no começo de fevereiro. Então ela rodou demais. No YouTube ela já está com 700 mil visualizações. Sem divulgação, sem nada assim. Orgânico mesmo. É, o povo no YouTube procurando. Flores que sua merece. Que legal. Pri, outra coisa. Queria que você faça agora de novos projetos. Não sei se você já gravou alguma música com a Solange, que você estava com um projeto de gravar uma música de forró com ela, né? Você até foi no carnaval. Teve alguma coisa assim, não teve? Sim, sim. E na verdade a Solange entrou em contato comigo aqui pelo Instagram. E me falou que a música Flores era a cara dela. E eu falei, realmente eu acho a sua cara mesmo. Aí ela me convidou para gravar com ela a música na versão forró. Eu falei, claro, vou agora. Dois dias depois eu já estava em Fortaleza gravando com ela. Ela me convidou para ir para o carnaval de Salvador. Cantei também no carnaval. Foi lindo. Demais, 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 demais. E aí agora, recentemente, acho que não tem nenhuma semana, eu voltei para lá para a gente gravar o clipe. Parou Fortaleza. A gente gravou os pontos do disco. Foi muito legal. Que legal. E é legal você ver a sensação da galera nessas viagens, não é? A gente tem uma distância. Você vê a repercussão pela internet, é uma coisa. Mas na hora que você vê o calor humano mesmo da galera, tipo, deve ser uma sensação diferente. Sim, embaixo. Eu estava no trio de Salvador. E aí a gente estava se posicionando, né? Para entrar na avenida e do nada. Começaram a gritar, fri, fri, fri. E eu, assim, né? Parada. Daí o meu produtor me deu uma cutucada. Você não vai gastar para as pessoas? Eu falei, como assim? Daí estava as pessoas... Eles estão te chamando. Eu falei, eu... Não, eu não acreditava que era para mim que eles estavam chamando, né? Daí eu comecei a dar tal mesmo. Teve gente que saiu lá do comecinho e foi até o final atrás para tentar tirar foto comigo. Lá no shopping de Fortaleza, as pessoas me parando para fazer foto também. Então, foi assim, loucura, loucura, loucura. Assim, eu não consigo ainda acreditar que eu sou a mesma pessoa ainda, né? Mas, nesses momentos, eu me assusto demais. Bem-vinda à realidade. Aqui, agora, é daí para cima. Se prepara. Ai, eu continuo tendo a mesma pessoa, Bate. É, mas isso que é legal. É tipo, para não perder a sua essência, continuando a ser a mesma pessoa. Mas, teoricamente, a vida acaba mudando. Vai ter lugares que você não vai poder ir com a mesma frequência, né? Tipo, não tem jeito. Tem coisa que vai ter que adaptar. Não tem o que fazer. Sim, com certeza. Mas, não é isso. Então, lógico. Pri, você já pensou assim, tem algum show, algum lugar, alguma cidade que você tem como objetivo fazer que você fale assim, quando eu for muito famosa, meu objetivo é fazer um show, sei lá, na minha cidade. Lá é no Piauí, por exemplo. Ou não, tocar no Rock in Rio, entendeu? Você tem algum objetivo, alguma meta que você coloca na sua cabeça? Bate. Você já falou, inclusive. Um dos meus maiores sonhos é cantar lá na cidade onde eu nasci. Sério? Fazer um show lá. E, para mim, é difícil. Às vezes, outra pessoa pode querer outra coisa, né? Para mim, já vai ser a realização dos maiores sonhos. Voltar na cidade onde eu nasci, onde eu passei a maior parte da minha vida, né? Vai ser lindo demais. Eu até imaginei isso, porque eu falei, como você viajou muito, você deve ter muita saudade de Piauí, da sua essência, da infância, de como você morava, né? De como que ela... E agora você voltar já famosa, estourada, deve ser uma sensação maravilhosa de ver a galera, você cantando com todo mundo, né? Demais, demais. Eu tenho muitas lembranças boas e tenho muitas lembranças também não tão boas, né? Mas eu quero voltar lá de novo de uma forma diferente, né? Poder cantar para as pessoas que eu amo, no lugar onde eu nasci, eu acho que vai ser uma energia. Talvez eu nem consiga cantar, eu só chore. Mas eu quero uma emoção assim. De alguma forma, vai sair no choro ou na voz, vai sair a emoção. Com certeza, com certeza. O Pri, você está lançando essa semana, ou não sei se essa semana ou na próxima, tem um EP que está para sair, é isso? Então, essa é uma história legal. Baixo, eu gravei esse DVD no ano passado, em junho. Um DVD lindo assim, em realização de um dos meus sonhos. Só que eu não tive dinheiro para lançar. Esse DVD, ele ficou engavetado. Inclusive, antes da música viralizar, Flores, eu estava numa fase bem difícil da minha carreira, que eu estava realmente pensando em parar. Eu realmente pensei, porque são tantos anos da minha vida, não foi agora, sabe? Realmente, desde quando eu era muito pequena. E aí, eu falei com Deus, eu falei, meu Deus, se for para eu continuar nessa vida, Senhor, que o Senhor me dê uma luz, que eu me mostre o caminho, porque eu não estou mais aguentando. Eu estava num momento bem difícil. Eu estava... Eu tinha me machucado, rompido todos os ligamentos dos joelhos. Estava sem andar. Estava um negócio assim, complicado, sem fazer show. E, bom, menos de uma semana depois, Flores viralizou, né? Se não foi um sinal de Deus, eu não sei o que foi. E aí, depois dessa viralização de Flores, a gente conseguiu fazer todo um estudo e viu que a gente conseguiria lançar o DVD agora. Então, finalmente, graças a Deus, a gente vai conseguir fazer o lançamento desse DVD. Top! E quantas músicas... Não sei se você pode contar alguma coisa para a gente. Vai ter a música do Flores, vai estar incluso nesse DVD? Tem música nova? É tudo música sua, tipo, autoral? Conta, por exemplo, a gente como está esse trabalho. Márcio, esse DVD são 13 músicas inéditas. Nesse DVD, praticamente 70% das músicas são de minha autoria e do meu produtor, do Han Garcia. Tem músicas de outros compositores, compositores gigantes, como o Marco Cardoso, que está com várias músicas exploradas aí, como esse é o nosso quadro, que a Ana Castela está cantando. Tem músicas também do Denner, que é sobrinho do Gustavo. Então, assim, tem músicas de compositores sensacionais da Rafa também. Deve ter umas quatro músicas ali que são de compositores sensacionais. Mas o resto é tudo nosso, sabe? É tudo muito a cara da Priscila Meirelles. E é tudo nessa pegada do sertanejo, mais ou menos. Tipo, nesse estilo que você fala do sertanejo. Que é esse estilo que você quer levar como da Priscila mesmo. Sim, sim. Porque eu sou uma cantora de sertanejo, né? Só que eu não posso fugir da minha gente, né? Se você for num show mesmo, vai ver que vai baixar a Piauiense lá, meu filho. Mas é assim, hoje em dia está muito eclético a música, né? A gente vê hoje uns festivais. Hoje é muita mistura de música. É sertanejo com funk, eletrônico com pagode. Então, está tudo junto e misturado. Tendo música boa, é o que a galera gosta de escutar e é só ir para frente. Sim, com certeza. Eu não me apego muito com isso, não. No meu show eu canto música internacional, canto funk, canto tudo. Duvidar tem até pagode. Tá certíssimo. Falo que a galera está pedindo, eu estou fazendo. Ah, com certeza. É meu show, eu canto se eu quiser. O show é meu, acho. Exatamente. Pim, como que está de show? Até tem algum estado, até por aí a gente está aqui em Santa Catarina. Você tem bastante show marcado aqui em Santa Catarina? Ou o foco é mais em outros estados? Você está viajando muito para o show. Como está a logística de show? Inclusive, tem um show amanhã em Balneário Camboriú, que vai ser ali no Liche. Vai ser um show maravilhoso. Eu estava morrendo de saudade do Liche. Eu acho que vai ser lindo demais. Eu acho que quem quiser tem que chegar muito cedo, porque vai ser sold out, com certeza. Onde vai ser mesmo? Onde vai ser mesmo? Liche. Ah, tá, tá. Top, top. Muito legal a casa. É, vai ter um show em Bombinhas também. É, esse mês... Bom, a gente vai ter em São Paulo no mês que vem. Terça-feira agora tem uma gravação de DVD em Goiânia também, que eu vou fazer uma participação lá. Então, assim, tá cheio. A gente ainda tá bem doido. E claro que a gente tá montando novos shows, né? Claro. A gente vai iniciar uma turnê agora, se eu estiver saindo do Rio Grande do Sul até o Nordeste. Mas eu tenho um dos lugares que eu mais gostaria de cantar agora nesse primeiro momento. Até pra abrir essa turnê seria no estado do Pará e Manaus ali. Pra aquele lado. Porque tá muito forte aqui as pessoas me pedindo. Lugar pro Brasil que não falta pra você fazer show. Amém! Amém! Agora, aproveita, aproveita que você pediu pra Deus. Agora Deus te entregou. Agora é só você continuar o seu trabalho. Ah, com certeza. Tô pronta já. Tô preparada. Primo. Primo, dando um pouquinho de assunto dessa vida de evento de trabalho. O que você gosta de fazer mais nos seus momentos de lazer assim? Com você estar de boa? Tipo, em casa? Sem preocupação com o trabalho? Então, eu amo patinar. Eu amo andar de roller. Inclusive, foi andando de roller que eu me machuquei. Eu rompi todos os ligamentos do joelho. Então, eu estou desde novembro do ano passado sem andar de roller, né? Mas é assim, andam as minhas paixões da vida. Eu fazia, às vezes, sete quilômetros por dia. Eu fazia sete, oito quilômetros por dia de patinagem. Era muito legal. E tudo aqui na praia? Sim. Eu moro no centro de Itajaí, né? Então, eu saía do centro e ia lá em cabeçuda. Ah, era muito bom. Rodava Itajaí inteiro, só de patinagem. É, que bem que lá dava quatorze quilômetros, né? Eu acho que era mais... Eu tô sendo boazinha, mas às vezes dava uns dez quilômetros. Eu saía de manhã e voltava de tarde patinando, assim. Bem loucura. Mas eu amo patinar. É uma das coisas que eu mais amo fazer. Que top. Ô Pri, adorei te conhecer. Adorei nossa live. Precisamos marcar agora uma presencial, né? Claro, claro. Agora uma presencial do show, né? Tipo, camarim, bonitinho. Que aí eu já gravo você cantando também. Curto um pouquinho do show também. A gente faz uma... Claro. Troca o meter no camarim também. Vamos combinar aqui. Meu prazer foi todo meu. Basta. Adorei conversar contigo. E espero te encontrar, né? Porque a gente mora tão pertinho. Vai dar certo. Hoje não deu certo. Até a gente tinha anunciado, né? Que a gente ia fazer uma entrevista presencial. Acabou não dando certo por causa da logística. Mas foi muito válida essa live que a gente tá fazendo. É a primeira de muitos. E em breve a gente se vê pessoalmente. Obrigado por essa live. Parabéns pela sua carreira. Você tem um futuro brilhante. Pode contar comigo pro que você precisar. Obrigada. Basta. Conta comigo também. Um beijão pra você. Um beijo pra todo mundo que ficou com a gente até agora, tá? Um beijão pra todo mundo que tá aí mandando beijo. Eu não consegui dar beijo. Passa muito rápido, tudo mais. Um beijo pra todo mundo que ficou aqui com a gente. Um beijo, Basta. Um beijo. Até. Tchau, gente. Obrigado, viu? Até a próxima. Valeu.